Alô, você! Fala, galera! Concurso do Ibama, um dos mais esperados. Evandro, por que é um dos mais esperados? Porque, pô, cara, desmatamento na Amazônia é legal e o que a galera tem mais falado. Saiu no Jornal Nacional e deu uma explosão no Brasil inteiro que o Ibama tava basicamente sem efetivo e tava tendo que pedir ajuda pra Polícia Federal ou pra Rodoviária porque não conseguiu operar lá na área. O edital do concurso tá cada vez mais próximo, né? O ministro já falou que tem necessidade de novas vagas e estão previstas 2.408 vagas. Nível superior, a remuneração é até 8.547 do último edital, mas com certeza vai vir maior porque teve o reajuste dos servidores públicos. Uma das melhores oportunidades do ano pras carreiras administrativas. Comece seus estudos agora. Eu vou deixar aqui na descrição um curso gratuito que vai fazer toda a diferença na sua vida. Pô, Evandro, mas o Ibama é um concurso legal de se trabalhar? Cara, acredita que você pode fazer de concurso escada, faz o Ibama, passa pra outro, então monta a carreira lá dentro. O importante é, nessas épocas de crise, você garantir a sua vaga. Pra isso, como eu já te falei, deixo aqui na descrição reforçando um curso gratuito pra você estudar com a gente. Alô, você!